Olá meus queridos amigos a paz tudo bem com vocês bom gente olha eu hoje aqui para mais um vídeo para iniciar o meu primeiro vídeo do ano de 2020 o menino me assustou tirou minha concentração bom gente é o seguinte o ano aqui começou como com chuva nosso primeiro dia do ano de 2020 choveu choveu bastante mesmo graças a Deus a tardezinha assim foi uma chuva maravilhosa mesmo é eu não fiz vídeo do primeiro dia lá na minha mãe que a gente foi almoçar na casa da minha mãe eu não fiz vídeo né não filmei foi um almoço como sempre como eu gosto de dizer comum né é um almoço bem comum coisa nada de diferente mas especial porque quando a gente reúne a família é especial né o meu menino tá aqui ó olá ó na piscinona né Pedro tá aqui toda essa piscinona dele é os pastos gente graças a Deus tá tudo verdinho porque tá chovendo bastante olha aqui que lindo nosso pasta aqui tá tudo muito muito verdinho o meu vídeo de hoje não vai ser aquele vídeo que eu vou fazer um vlog né não vai ser nenhum tour nada de diferente não vai ser apenas para dizer que este ano promete muitas coisas né aí então o que acontecer deixa acontecer deixa rolar a gente vai filmando é por aqui se eu começar por aqui ó vou mostrar para vocês meu pé de pitaia que hoje gente abriram seis flores de pitaia é que agora já tá murchinha assim né já murchou bastante então não dá para ver mas essa flor aqui é muito linda quando ela tá bem abertinha foram seis flores de pitaia que abriu hoje essa daqui foi a de de ontem não é mesmo e deixa eu dizer para vocês o que mais que eu tenho para dizer para vocês não vai ter não vai ter muito diálogo hoje não é só para sempre para dizer para vocês que eu estou muito feliz com porque eu alcancei aí já os 16 mil inscritos né então eu só tenho motivo para agradecer a Deus em especial também vocês tô em dívida com vocês a respeito do meu de eu fazer o preparo do quiabo de metro né o quiabo de metro tanto refogado como conserva tô em dívida com vocês assim que possível eu trago a receitinha a receitinha eu não pode nem dizer para vocês que no caso seria uma receitinha vou trazer a forma como eu preparo né como eu preparo o quiabo de metro e o refogado dele né o refogado e a conserva também tenho ele como faz ele é recheado viu recheado também é uma delícia deixa eu mostrar para vocês o meu quiabo de metro aqui porque tá tudo carregado novamente gente pensa no negócio que dá bastante é esse tal de o quiabo de metro olha aqui aqui ó tem bastante olha aqui como vocês podem ver tem bastante mesmo olha aqui olha que coisa linda gente olha cada um mais lindo que o outro olha isso é muito bom ontem eu vim aqui tirei um aqui uns fiz refogado também tirei um punhado de desse daqui ó para fazer conserva tá até lá dentro do tanque para mim lá vai e ferventar para mim poder tá fazendo lá a conserva do melão são caetano gigante bichinha conserva é muito bom olha aqui ó ele maduro dele aqui ó gente esse trem aqui é amargo mas quando ele fica doce quando ele fica doce quando ele é amadurece assim ó ele fica doce é muito bom é docinho gente vocês acreditam o trem é amargo quando é novo e depois que fica véi amadurece fica doce muito bom é deixa eu falar para vocês o que mais que eu tenho para vocês bom ah lembrei eu ó sementinha essa aqui é só plantar não vai uma não vai um mês gente já tá tudo produzindo já produzindo já 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 melão com já tem um punhado de melão é sobre o imbu meu né eu ia falar eu ia falar do imbu pois é gente o meu pé de imbu continua carregado bem carregadinho mesmo olha aqui é bem carregado e eu fiz um licor de imbu só que ainda não está pronto porque está fermentando dois litros viu eu fui logo dois litros de de licor então bichinho ainda tá fermentando né que tem que esperar esse processo de fermentação dele eu gosto de aguardar aí de sete a uns 15 dias ele fermentando para que eu possa colocar a calda a calda doce depois da fermentação dele então tipo assim se ficar bom se dá certo porque vai ser minha primeira experiência fazendo licor de um burro se dá certo eu trago a minha receitinha para vocês aqui eu não vou dizer minha receitinha eu tava eu trago para vocês a forma como eu preparo o imbu o licor de um burro eu já pisei aqui nos quatro cinco um burro no chão gente que judiação o chão tá carregado tá carregado o chão tem muito um burro tem muito um burro um burro mesmo porque cai e se você não não catar logo você tem aqui andar um pouquinho aqui no quintal aqui nessa parte aqui você já pisa nos bichinhos e os meninos tem que catar já que o pedro ajeitou os lindos das galinhas aqui colocou umas painhas aqui no ninho aí esse aqui é o ovo velho que fica né porque de manhã já catou os ovos que tinha aqui aí largou o ovo velho que é o ovo ovo padrão que fica aí mesmo para as galinhas tá vindo pôr o ovo aqui tem mais outro ninho deixa eu ver onde tem mais ninho aqui aqui tem mais uma dondoca aqui ó ó lá a bichinha tá ali botando aí tem um punhado de ninho aqui esparramado nesse pé de um burro sabe aí os ninho vai ficando assim tudo no ai meu deus sai galinha aí os ninho vai ficando tudo esparramado no alto aí as galinhas botam tudo no alto porque porque os cachorros os cachorros é terrível gente meus cachorros meus cachorros não é todos não mas tem uns aqui que só Jesus na causa viu porque o bichinho tá difícil quer comer os ovos antes da gente é eu não sei se eu mostrei pra vocês o meu pé de jabuticaba olha aqui que lindo gente meu pé de jabuticaba tem jabuticaba olha aqui ó tá vendo tem jabuticaba nessa parte aqui de baixo aqui ó não tem jabuticaba por causa do do cabrito os cabritinhos cabritinho vem aqui e come tudo 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 gente como tudinho as as jabuticaba além de comer de comer ainda derruba ó galinha ainda derruba olha aqui ó derruba tudinho a jabuticaba do pé daí é dó de ver ó tudo no chão as bichinhas caindo os cabritinho terrível viu por isso que eu vou comer por isso que eu vou comer os cabritos porque tá demais esses cabritos bom gente o vídeo de hoje vai ser só isso mesmo